Boa tarde, povo de Presidente Kennedy. Estou fazendo um pronunciamento que jamais gostaria de fazer. Que hoje foi confirmado um caso de coronavírus na nossa cidade de Presidente Kennedy. Essa pessoa se encontra na Santa Casa de Cachoeira da Primirim, já foi para o isolamento, está para vir para casa, para ficar no isolamento em casa. Graças a Deus. Sinal que já está recuperando. Mas temos quatro casos descartados e três suspeitos aqui na nossa cidade. E ao lado do nosso pronto atendimento, está ali uma equipe preparada para fazer o atendimento às pessoas que têm suspeita de coronavírus. Estamos preparados com a equipe médica, toda a equipe de saúde nossa está preparada para fazer esse atendimento ao público de Presidente Kennedy. E vai sair uma equipe amanhã se deslocando ao interior do nosso município para poder estar fazendo alguma entrevista, para ver se tem mais algum caso que possa nós tomar as providências necessárias. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. E que esse vírus possa rapidamente acabar na nossa cidade e em toda a cidade do Brasil. Muito obrigado.